Senhoras, boa tarde. Faremos a primeira chamada para o registro da presença da formanda de pedagogia, Leonita Pereira dos Anjos e Meliana. Responda presente e escreva presente no chat. Presença. Boa tarde. Anunciamos a partir deste momento o início da colação de grau online em caráter especial da Universidade Estadual de Goiás, Campus Norte e Unidade Universitária de Minasso, para concluinte do curso de pedagogia do ano de 2020. Para conduzir esta cerimônia, temos a coordenadora da UEG, Unidade Universitária de Minasso e coordenadora setorial do curso de pedagogia, professora Luzinaide Cordeiro Salles Lima Marques e acompanhada por mim, Anderson Santos Almeida, secretário acadêmico dessa unidade universitária. Para realizar a abertura dessa sessão especial de colação de grau, convidamos a coordenadora da UEG, Unidade Universitária de Minasso, professora Luzinaide Cordeiro de Salles Lima Marques. Boa tarde. Eu, Luzinaide Cordeiro de Salles Lima Marques, coordenadora da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Minasso, declaro instalados os trabalhos desta sessão especial de colação de grau, da concluinte Leonita Pereira dos Anjos e Meliana, do curso de pedagogia, do ano de 2020, da Universidade Estadual de Goiás, Campos Norte, Unidade Universitária de Minasso. Neste momento, convido a formanda Cleonita Pereira dos Anjos e Meliana, a prestar o juramento do curso de pedagogia. Juro, no exercício de minha profissão, enfrentar os desafios que a educação me propõe, dentro e fora da escola, com criatividade, perseverança e competência, buscando novos caminhos para o processo educacional. Prometo trabalhar por uma educação, com responsabilidade social, ética e política, participando profissionalmente da construção do homem íntegro, da humanidade e da pátria. Assim, prometo. Teremos, neste momento, a leitura do termo de ortógrafo de grau, que será feita pela coordenadora da UEG, Unidade Universitária de Minasso, professora Luzinaide Cordeiro de Sales Lima Marques. Termo de ortógrafo de grau. da UEG, Unidade Universitária de Minasso, Campos Norte, levadas a efeito pela dissente aqui presente, em nome das autoridades constituídas do país, em nome do governo do estado de Goiás, em nome da Universidade Estadual de Goiás, e em meu próprio nome, ortógrafo-lhe o grau de licenciada, para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas inerente ao título, pelas leis do país, determinando, de imediato, que se faça registrar em ata o teor do presente termo, para fins de sua eterna valia. Dado e passado na cidade de Minasso, estado de Goiás, em sessão solene online, em caráter especial, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2020. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a coordenadora da Unidade Universitária de Minasso, professora Luzinais de Cordeiro de Sales Lima Marques. Bem, é uma rápida palavra, né, só para parabenizar a Clonita, pelo esforço que você tem feito no curso de pedagogia, como nós falamos no início, é sua terceira graduação, nem por isso você fez diferente, você foi dedicada, comprometida, muito esforçada, uma excelente acadêmica, durante esse curso de pedagogia. Eu acredito que tudo isso você vai levar para a sua vida profissional, quero parabenizar você pela aprovação do concurso, e que você continue nessa carreira docente, as suas três graduações são licenciaturas, porque você quer muito ser docente, né, e que você se especialize cada vez mais, agora comece uma pós-graduação, um mestrado, você já tem, né, pós-graduação lá do Senso, agora um mestrado, um doutorado, e que você tenha muito sucesso e que Deus abençoe muito você. Só essas palavras mesmo para a Clonita. E agradecer também aqui, deixar registrado agradecimento ao Anderson, né, que correu atrás dessa documentação, para essa colação de grau especial, ao ONG, pessoal da colação de grau também, foi tudo feito essa semana, bem de imediato, quero encenar meus agradecimentos pelo profissionalismo de vocês, tá? Neste momento, faremos a segunda chamada, nominal da graduada de pedagogia, para registro de presença. Clonita Pereira dos Anjos Emiliana, responda presente e escreva presente no chat. Presente. Para o encerramento dessa solenidade, convidamos e passamos a palavra à coordenadora da OEG, Unidade Universitária de Minas Sul, Campus Norte, professora Luzinay de Cordeiro Salles Lima Marques. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa cerimônia. Agradeço a participação de vocês e encerramos a nossa gravação. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês.